Oi gente, aqui é Elisa Martins do canal, Elisa Martins Gloriosa, bom dia! Ótima quinta-feira, Rio de Janeiro, por que será que está tudo tão lindo? Tudo tão ótimo? Mas antes de comentar seu Botafogo, não se esqueçam, se inscrevam no canal Elisa Martins Gloriosa, porque aqui, você é torcedor, você é torcedora, e o nosso amor, o Botafogo de Futebol Gatas, sempre, sempre em primeiro lugar! Fogão ganhou, crianças! Fogão ganhou da Chapecoense 1x0, destaques! Ó, me desculpe, vou dar um adendo aí, uma... Henrique Almeida! Henrique Almeida, valeu Henrique Almeida! Viu? Não adianta! O destino, o mundo da volta, chega uma hora que ele encontra com você, meu amor! Ok? Então Henrique Almeida, destaque, mas do lado do Botafogo... Hã? Quem? 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 Benvenuto arrebentou o Benvenuto, gente! Arrebentou o Benvenuto! Nada mais justo! Colocou o Carlinho no banco, certíssimo! Né? Colocou o Benvenuto pra jogar na zaga, botou o Carlinho no banco, o Benvenuto arrebentou na zaga! E destaque, Juan! Todo mundo pediu, ó, Juan Enio, Juan Enio, Igor Castro! Gente, aí, gol do Juan, por sinal, um golaço! Né? Com uma jogada do João Paulo! Enfim, o Botafogo conseguiu os três pontos, né? Fora, que é muito importante, 42 pontos! Eu já digo, estar na Série A em 2020! E com isto, Botafogo S.A! Estamos chegando! Estamos chegando, minha gente! Ano que vem, Botafogo S.A. Já, já, já! É isso aí! Botafogo S.A. Já, já, já! Graças a Deus, 42 pontos! Próximo jogo do Botafogo Internacional! Como eu já falei, destaques, na minha opinião, Henrique Almeida, parabéns! Continuem! Quinto rebaixamento que o Sr. Henrique Almeida participa, juntamente com o Sr. Rafael Moura! Viu como é que são as coisas? É o mundo, olha, o mundo é redondo! Benvenuto e Juan, destaques do Botafogo Absoluto! Jogaram maravilhosamente bem! E o pior, como sempre, o Sr. Fernando! O João Paulo saiu com uma luxação no cotovelo, vai ser reavaliado hoje, teve que sair de campo! Gabriel levou o terceiro, o cartão amarelo não joga contra o Internacional! Com isto, já vou falando logo, pelo amor de Deus, Valendim! Valendim! A zaga tem que ser Benvenuto e o Canu! Sem mais, tá? Não inventa! Benvenuto e Canu! Ai, meu Deus do céu! Então, hoje, vai jogar o Cruzeiro e vai jogar o Fluminense! Se os dois não ganharem, meu amor, nós vamos ter a rodada dos sonhos para o Botafogo! A rodada dos sonhos! Porque, matematicamente, falta um ponto para o Botafogo se manter na Série A! Mas eu já te falo que o Botafogo está na Série A! Porque não é possível de nove pontos o Botafogo não conseguir um ponto, não é verdade? Então, o Botafogo praticamente sacramentou a sua permanência na Série A! E com isto, decretou a queda da Chapecoense! Havaí, Chapecoense e CSA, no meu entendimento, já foi! E faltou uma vaga que está brigando aí no Cruzeiro! É, Ceará! Como eu já falei, a rodada para o Ceará é péssima! Ceará, Cruzeiro e Fluminense! Eles é que se entendam aí para ver o que vai acontecer com eles! E, Valentim, para de botar o Igor Cássio na lateral, pelo amor de Deus, meu amor! Na ponta direita! Não faz isso! Bota o Lucas Canas, bota qualquer um, mas não faz isso! Bota o Igor Cássio para jogar no segundo tempo no lugar do Diego Souza e não bota o Tanque, porque Tanque e nada é a mesma coisa! Tá bom, meu querido? Tá? Pelo amor de Deus, bota o 4-4-2 também! Muda, bota o 4-4-2, por favor! Jean entrou no lugar do João Paulo! Vamos! Festa da Galera e Sábado, gente! Vai ter o Black Saturday! Black Saturday! Promoção de ingressos! O que eu sei até agora é que Norte, Leste e Oeste superior deve ser R$10,00 o valor do ingresso, hein? E mulheres e acompanhantes vai ter uma surpresa! Então, gente, ó! A Norte, a Leste e a Oeste superior deve custar R$10,00 promocional e mulheres e acompanhantes devem ter promoção! Ficar de olho! Black Saturday! E o senhor Montenegro vai ficar lá no meio da torcida do Botafogo no setor Leste! Ele tem que prestigiar também, não é só de ser organizado não, prestigiar também a massa goleosa que está dando um show! Botou! Nós botamos o time aqui nas costas e estamos levando as baranguices, né? Pra sair desse sufoco aí! Como eu já falei, praticamente fora! A Câmara aprovou o projeto Empresas para os clubes brasileiros! Então, só falta ir para o Senado! O Senado aprovou! O Senado aprovou! Todos os clubes serão S.A. na sua grande maioria! Só quem não quiser que não vai ser! Então, o grande passo para nós vislumbrarmos 2020 com outros ares! Com novas pessoas, novos profissionais que amem o Botafogo como nós, torcedores, amamos! Então, é torcer para passar no Senado, para dar tudo certinho e 2020 ser um ano maravilhoso! Porque esse 2019, minha gente, tenso! Muito tenso! E aquele torcedor que matou o torcedor botafoguense, o Espeto, condenado! A Justiça condenou a pessoa a 19 anos de cadeia! Então, gente, é isto! Fogão, 42 pontos! Muito feliz! Fogo, fogo, fogo! E nós estamos na Série A em 2020! E quem sabe a gente milisca uma sul-americana, hein? Hein, 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 hein? Quem sabe um alimentador? Quem sabe? Tudo pode acontecer! No futebol, tudo pode acontecer! Não é não, crianças? Então, mais um recadinho! Quem deixou o e-mail aqui, fica de olho no e-mail, porque hoje eu vou estar mandando os e-mails, né? Então, você olha a sua caixa de entrada, olha o spam! Hoje eu vou mandar os e-mails! Não mandei porque eu me atrasei, fiquei com um monte de prova para fazer e realmente não deu para mandar! Mas, quem mandou o e-mail, hoje eu estou mandando o e-mail para a caixa de e-mail de vocês! Vocês olhem na caixa de entrada e no spam! E quem deixou o telefone, vai entrar no grupo do zap do canal Elisa Martins Gloriosa! Ok! Então, crianças, maiores notícias do Botafogo, qualquer novidade, a Elisa Martins Gloriosa aparece por aqui! Porque hoje é comemorar! Fogo, fogo, fogo! Eu fui! Beijo, crianças! Like, like, like! E é já, já, já! Botafogo S.A. Já, já, já! Botafogo S.A. Beijinho, beijinho! Tchau, tchau!